Música Você vai fazer o seguinte Deixe na mesa o taco, a branca, e faça só em duas bolas No centro, alinhada com as duas caçapas do meio Você vai falar para a pessoa que ela pode usar o que está na mesa O que está em cima da mesa, para matar as duas bolas no meio Uma em cada meio A pessoa vai tentar matar, bater na branca Mas não vai dar certo A maneira correta Você vai utilizar o taco Desce o taco entre as duas bolas Elas vão cair em cada meio Como você falou que a pessoa poderia usar o que está em cima da mesa O taco também faz parte da brincadeira Pode ser utilizado o taco Salts? Salts? Salts Tchau.